O senhor foi relator do aumento em 1% do FPM e foi aprovado. E agora esse erro cai ano que vem? Uma grande vitória. É um projeto de lei que estava tramitando há 8 anos da Câmara dos Deputados. Ninguém conseguia, inclusive, viabilizar a aprovação desse projeto. E foi constituído o direito de relatá-lo a partir de maio desse ano, com incumbência do presidente da Casa Henrique Eduardo Alves. E a gente chega agora em dezembro, exatamente, concluindo o ano, entregando essa grande vitória da cidadania brasileira. É no município que tem as demandas da sociedade, é no município que a gente quer uma melhor saúde, uma melhor educação, um melhor pavimento, um saneamento básico, uma melhor mobilidade urbana, uma questão de segurança. E é ali que precisa dos investimentos. E o pacto federativo no Brasil é torto. 70% de tudo que se arrecada fica em Brasília, quando a gente precisa de dinheiro exatamente no município. Principalmente nas regiões periféricas, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que estão pagando um preço muito caro pela desoneração. Só no ano passado, de desoneração fiscal, o país pagou mais de 70 bilhões de reais. Então a gente precisa realmente rever esse pacto federativo. E a gente deu um contapé inicial agora aprovando esse porcento, que é o valor de hoje, que significa mais 3,6 bilhões de reais para os municípios brasileiros. Obrigado.